Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Quem está falando aqui com vocês é o professor Taysom Viana. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos, como a gente está falando, dando continuidade às nossas aulas agora no ensino remoto. Nós vamos falar sobre uma modalidade esportiva muito prazerosa. Acredito que muita gente aí deva conhecer, já deva ter praticado. Que é o futsal. É uma modalidade na qual eu me orgulho muito de ter participado, de ter construído também uma parte da minha vida profissional dentro das quadras de futsal. Como árbitro, fui árbitro pela Federação Cearense de Futsal durante 12 anos da minha vida. Viajei muito por esse estado do Ceará, pelo Campeonato Cearense. Viajei também muito por alguns campeonatos brasileiros, principalmente campeonatos brasileiros universitários, pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário, da qual eu me orgulho muito de ter pertencido a esse quadro. Também tive o grande prazer e privilégio de apitar jogos, de trabalhar em jogos pela minha querida Federação Paulista de Futsal. E também tive o grande orgulho de ter trabalhado também no Campeonato Mundial, pela FISU. que eu tive o grande privilégio de estar nessa competição. Então, vi e vivi muita coisa dentro dessas quatro linhas de futsal. Tenho um prazer enorme, um orgulho enorme de ter trabalhado com essa modalidade, né? Na qual eu fiz grandes amigos, né? Queria mandar uma saudação especial ao meu amigo Marrom, né? Meu grande parceiro, meu querido também, meu amigo Heraldo. Sem esquecer do meu carinho especial ao meu querido Falcão, né? Sem ele, eu não tinha conseguido tantas coisas assim dentro do futsal, né? Enfim, vários amigos que eu construí dentro das quatro linhas e que eu tenho um orgulho e um carinho imenso, né? Por ter pertencido a essa grandiosa, essa brilhosa federação, tá bom? Então, vamos à nossa aula, né? Vamos à nossa aula pra gente conhecer mais um pouco dessa modalidade que trouxe genuinamente brasileira e que trouxe e que traz tantas alegrias, assim, para o nosso estado. Bom, conforme a gente já havia conversado, né? Dentro dessa nossa unidade temática, que a gente vai trabalhar sobre esporte de campo e de taco, né? Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais do nosso querido futsal. A gente vai ver a história do futsal, quais são as suas origens, né? Algumas regras do jogo e alguns principais também fundamentos da modalidade na qual a gente vai abordar esses fundamentos na nossa prática, tá? Dentro dessas habilidades que nós vamos desenvolver, né? A gente vai experimentar diferentes papéis, né? Seja papel de jogador, enquanto na nossa prática. Papéis como árbitro, enquanto também conhecendo as regras do jogo, tá? E de técnicas, né? Algumas técnicas do jogo, função de técnico, conhecendo mais um pouquinho sobre as funções técnicas e táticas também da modalidade. Além de fruir os esportes de campo e taco, né? Valorizando o trabalho coletivo e protagonismo, nós vamos praticar, né? Um ou mais esportes de campo e taco, oferecidos também pela escola, usando habilidades técnicas e táticas básicas para modalidade, né? Vamos identificar alguns elementos técnicos individuais, regras das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte, que são os esportes de rede-parede, campo e taco, invasão e de combate, né? Identificar também as transformações históricas do fenômeno esportivo ao longo do tempo, né? E também verificar locais disponíveis na comunidade para a prática dessa modalidade esportiva e das demais práticas corporais tematizadas na escola, propondo e produzindo algumas alternativas para usá-lo no tempo livre. Bom, o futsal é uma modalidade esportiva coletiva, praticada numa quadra de 40 metros de comprimento, por 20 metros de largura. A equipe de, no máximo, cinco jogadores em quadra se enfrentam durante dois períodos de 20 minutos cada. Isso numa partida oficial masculina, né? E adulta. Até porque existem categorias, e dentro das categorias também, existe a duração da partida, variando de acordo com cada categoria. Ok? Então, nós temos algumas entidades que representam a modalidade esportiva, né? Hoje, e a partir de, desde 1995, a FIFA, né? A Federação Internacional de Futebol Amador, ela é quem toma de conta, né? Do futsal, dentro de um departamento que ela tem dentro dos seus domínios. Então, tudo que for de futsal no mundo, esse termo futsal já é um termo que designa o antigo futebol de salão, né? E que a FIFA adotou essa modalidade esportiva, né? Dentro dos seus, vamos dizer assim, dentro dos seus domínios, e daí ela tem a chancela dessa terminologia na qual o Brasil é um membro associado, né? E como o mundo é muito grande para a FIFA gerenciar, né? E normatizar todas as regras, normas, campeonatos mundiais, enfim, qualquer tipo de campeonato, quem regulamenta é a FIFA. Mas ela deixa sobre a gerência, né? Uma gerência a nível nacional da Confederação Brasileira de Futsal, que é a CBFS, que inclusive tem sede aqui no nosso estado do Ceará, né? Então, a CBFS é quem normatiza e regulamenta todas as competições a nível nacional. E chancela também a minha querida Federação Cearense de Futsal, né? Na qual eu tive muito orgulho de servi-la durante 12 anos da minha vida. E ela é quem chancela todas as competições a nível do estado do Ceará em relação ao futsal, tá? Então, o futebol de salão, né? Como a gente conhecia antigamente, tem duas versões em seu surgimento. Como em outros esportes que também há divergências, né? Na sua invenção. Então, tem uma versão que diz que o futebol de salão começou a ser praticado no Brasil por volta de 1940 por frequentadores da Associação Cristã de Moços, né? Outra versão afirma que surgiu nos anos 30 no Uruguai. E o responsável por essa criação foi o professor de Educação Física Juan Carlos Seriani, né? Da Associação Cristã de Moços em Montevideo. Desde 1990, como a gente havia falado antes, a FIFA homologa a supervisão do futsal mediante a extinção da antiga FIFUSA, que era a Federação Internacional de Futebol de Salão. E cria a sua comissão de futsal, né? Então, antigamente tinha a FIFUSA, que é a Federação Internacional de Futsal, mas ela foi extinta e daí o futsal foi adotado pela FIFA, né? Então, a gente vê aí num quadrante superior, né? Os jogos, né? Os jogos de futsal, como jogavam antigamente o futebol de salão, né? Como se jogava. Uma quadra aberta, não tinha arquibancado, o público vende e tal. E hoje, né? A gente vê aí um jogo de campeonato mundial com estruturas belíssimas, né? E arquiteturas também muito boas. Tipo o ginásio que a gente tem aqui em Fortaleza, o ginásio Paulo Sarazate, né? Enfim, é uma estrutura belíssima e muito boa também de se jogar e confortável também para o público. Nós temos uma história, né? A nível de mundo, né? A nível mundial, né? O Brasil, ele tem um campeonato, dois campeonatos mundiais pela FIFUSA, né? Antiga FIFUSA, o campeonato mundial de 1982 e o campeonato mundial de 1985, né? E pela FIFA, né? A gente tem aí mais alguns campeonatos. O de 89, 92, 96, 2008 e 2012, né? Na qual o Brasil foi campeão desses anos, tá? Aí a gente pode ver aí a seleção, né? Seleção brasileira. E embaixo a gente vê também o maior dos jogadores de futsal de todos os tempos, o Falcão, né? Que é uma pessoa que representa o futsal no Brasil a nível de mundo. Nós temos também o grato orgulho de ter uma seleção de futsal feminina também, muito vitoriosa, né? Então a gente tem o futsal feminino em torneios, né? Torneio mundial de futsal feminino. O Brasil sendo campeão de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Então foram cinco, seis campeonatos seguidos que o Brasil conquistou a sua, o seu campeonato, né? De torneios mundiais. E na Copa América de futsal, 2005, 2007, 2009, 2011, 2017 e 2019. Dirigido pelo meu grande, querido amigo, professor Wilson Saboia, né? Hoje ele é técnico da seleção brasileira. Meu amigo pessoal, trabalhamos juntos, inclusive em uma instituição de ensino superior, né? Enfim, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa vitoriosa e muito competente no que faz. Temos aí ao lado dele um atleta que ela é sete vezes campeã, perdão, sete vezes eleita a melhor jogadora do mundo de futsal, que é a Amandinha, né? O cearense também, né? E a gente também tem esse grande orgulho de chegar aqui, a Amandinha sendo, representando, né? O nosso estado do Ceará no Brasil e no mundo também. Então, como a gente já havia falado antes, a quadra de futsal, ela é uma estrutura retangular, né? Contém linhas de comprimento e linhas de largura. Linha de maior comprimento que chega até 42 metros de comprimento por 22 metros de largura, no tamanho máximo, né? No tamanho mínimo para jogo, ela mede 26 metros de comprimento por 14 metros de largura. Isso no tamanho mínimo, mas nessas quadras quase nem tem competição a nível mundial ou a nível nacional. Só mesmo a nível regional e olhe lá. Mas as quadras hoje, em um padrão, né? Elas medem 40 metros por 20. Ah, isso é o tamanho oficial de uma quadra de futsal. Na equipe de futsal, ela é formada por cinco jogadores, né? Ditos jogadores titulares ou jogadores, né? Que jogam na primeira... De saída, né? Vamos dizer assim. Nas quais quatro jogadores jogam em linha, né? E um jogador no gol, tá? Aqui, pela... Pode ter até, no máximo, sete suplentes ou sete substitutos, né? Pra compor o seu banco de reservas, tá? Jogadores, eles têm um uniforme padrão, né? A gente vai ver daqui a pouco o material deles. Aí a gente tem um uniforme padrão, que é o atleta de quadra, né? E o goleiro, tá? Então, a numeração, ela tem que estar na frente da camisa também e nas costas, tá ok? Marcadas também no calção, tá? Então, o uniforme é composto de camisa, calção, meiões, caneleira e tênis sem trava, tá ok? Não são chuteiras, são tênis. O goleiro também, né? Camisa, calção, né? Meiões, caneleiras e tênis também. E pode utilizar como acessório também luvas. E o capitão da equipe usa obrigatoriamente uma abraçadeira, tá? O goleiro também, se ele quiser, ele pode jogar com calça de agasalho, não tem nenhum problema, tá? Ou camisas de mangas longas também, também não tem nenhum problema. Então, e aí, mais obrigatoriamente segue esse padrão de numeração, né? Tanto na camisa como no calção também. A equipe, ela pode fazer quantas substituições ela quiser. E não precisa parar o jogo pra fazer. Isso deve acontecer por uma zona determinada também, chamada de zona de substituição, né? No meio da quadra, né? Próximo da mesa de cronometragem, certo? Nós temos também uma trave, né? Que são as metas, as traves na qual o jogador vai tentar fazer o gol, né? Essa trave, ela mede três metros de largura na parte interna dela, né? Três metros de largura por dois metros de altura, né? E a área de meta, ela tem seis metros de raio, né? Então, na parte, né? Na parte de curva dela, ela tem seis metros de raio e na parte frontal, ela também tem três metros de comprimento. Então, ela não é um semicírculo fechado, né? Ela tem a parte do semicírculo, ele é curvo, né? Ele tem uma curva e linha na parte da... Tendo como base, né? A trave, né? O canto da trave, então, forma-se ali uma curva no canto da trave de seis metros de raio até a sua parte frontal. Depois, segue paralela à linha de fundo, três metros e aí, do outro lado também, da mesma forma, tá? Então, aí a gente pode ver quando acontece gol, né? Quando a bola penetra totalmente a... a... a meta, né? Do adversário. Se ela passar só um pouquinho, não é gol. Se ela ficar exatamente no meio, também não é gol, tá? E aí, a gente dá uma... uma orientação, isso não está na regra, mas é uma orientação de que o fundo da quadra, o fundo da rede, né? Deverá ter pelo menos um metro e meio de profundidade na parte inferior e na parte superior um metro de profundidade para que dê maior segurança, né? Quando o indivíduo fizer um gol para o goleiro não se machucar ou ninguém se machucar para a bola não voltar, assim, vamos dizer assim, de uma forma rápida, né? Que ninguém se machuque. A duração da partida são dois tempos de 20 minutos, conforme a gente havia falado antes, com intervalo de até 15 minutos, né? Então, nós temos essa... essa duração, tá? A bola de jogo é uma bola é feita de couro, né? Ou material sintético e tem as categorias, né? Cada bola tem uma categoria, tem... tem... peso específico e circunferências também específicas, né? Para as... as categorias, né? E os gêneros masculino e feminino, ok? Então, ocorre dessa forma, tá? Aí, de acordo com o quadro, né? A gente vê aí categoria... das categorias sub-9 até a categoria sub-20. E daí, agora, nós vamos praticar a nossa modalidade dentro dos fundamentos do jogo que nós vamos ver. que nós vamos ver, né? E aí, que nós vamos ver, né?